E o meu sabonete já deu uma leve esfriada, olha, ele cria assim essa nata, tá vendo? Ó, que é do leite de coco, do óleo de coco, né? Que ele é um sabonete com base de coco e com várias ervas. Aqui eu coloquei jasminho, eu coloquei morango, eu coloquei manjericão, eu coloquei flor de primavera, eu coloquei, tá bem assim, primavera mesmo, tá bem setembro, né? Esse sabonete. E o que mais que eu coloquei? Eu coloquei orégano, coloquei folha de louro, bastante folha de louro. O que mais que eu coloquei aqui? Muito, mais, muito, acho que foi isso mesmo. Foi só isso. Ah, e coloquei guaco também, que é expectorante, né? Ajuda a melhorar a respiração e é bom durante o banho, tomar um banho gostoso com uma ervinha assim. E agora eu vou passar eles assim com a colher mesmo lá pra forminha. Eu vou passar eles assim com a colher mesmo lá pra forminha. E aí E aí Tchau.